Na minha companhia, na coluna Giro Business, o líder do mercado livre no Brasil, Fernando Iones. Bem-vindo ao Giro Business, Iones, uma alegria ter a sua companhia para debater o comércio eletrônico. E eu quero aqui, nesse momento, promover com você uma relação bastante importante entre o comércio eletrônico e a inovação, a tecnologia, as redes sociais, nesse sentido, como na prática vem se dando. Por exemplo, omnichannel, social media, atendimento, fidelização e personalização e, não menos importante, a utilização das informações, big data. Serginho, a combinação de e-commerce e inovação é umbilical. O e-commerce a gente vê como um negócio completamente inovador que nasceu para complementar o varejo físico e trazer um diferencial para os clientes, trazendo uma grande conveniência de você conseguir, em poucos cliques, receber aquele produto na sua casa em pouco tempo. Então, isso por si só já é muito inovador e elimina tempo gasto das pessoas com outras atribuições. personalização é algo que a gente vem avançando muito e é uma tecnologia complexa, é uma tecnologia super interessante que a gente acredita que pode gerar bastante valor nos próximos anos. toda a parte de inteligência artificial é algo que, no momento, a gente nem entende todo o potencial que ele pode gerar, mas certamente vai ajudar a trazer produtividade, trazer eficiência e melhores respostas para os clientes em diversos momentos. produtos, provavelmente, não só no atendimento ao cliente, que é uma parte onde a inovação também é importante, mas também na apresentação dos produtos, como apresentar o produto, com qual texto, com qual foto. Tudo isso, a inteligência artificial pode ajudar a gente a inovar e melhorar. É bastante complexo, né, Fernando? Ou seja, demanda muito investimento e pessoas muito qualificadas. Com certeza. Hoje, a maior equipe do mercado livre é a de tecnologia, em linha com a de logística. Temos 15 mil pessoas focadas em desenvolvimento de tecnologia. Legal. Fernando, foi uma alegria recebê-lo aqui durante toda a semana. Um prazer debater o comércio eletrônico e, na sua companhia, como líder do mercado livre no Brasil. E é com ele, Fernando Yunis, que seguimos aqui no Giro Business.